Olá, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, participou em Brasília da apresentação da tecnologia 5G, desenvolvida pelo Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações. O Inatel, que lidera as pesquisas brasileiras na área de 5G, defende a utilização da tecnologia de comunicação móvel em banda larga para atender as áreas remotas e de baixa densidade populacional, uma necessidade do Brasil e de diversos outros países. Vamos acompanhar agora a entrevista do ministro Gilberto Kassab. Vocês já estão se movimentando para isso? A ideia como a semana que vem é uma semana curta, né, por conta dos feriados, a gente pedir essa audiência logo após os feriados. Luiz, comenta, por favor, essa primeira transmissão do 5G e a importância dela para o país. Como eu disse agora há pouco, é um evento emblemático, emblemático no sentido de mostrar para todos os brasileiros o que aconteceu nessa data. A primeira transmissão, que agora, evidentemente, passará a ser compartilhada com todos os brasileiros, a oportunidade que o 5G nos dá de levar a internet, levar a banda larga, com muito mais eficiência, com muito mais rapidez para todos os cantos do país, vem ela se associar a grandes avanços que já acontecem hoje no país, notadamente, citando como exemplo, o próprio satélite brasileiro, que em breve já estará operando. Bom, ministro, já que a gente está falando de tecnologia, ontem a OMC foi dura com a política industrial brasileira, principalmente a informática. Quais são os próximos passos do governo agora? A OMC é uma instituição de muita credibilidade, merece o nosso respeito e o Brasil, do ponto de vista jurídico, está recorrendo através do Ministério das Relações Exteriores, enviando em breve as nossas razões, as nossas explicações e, por outro lado, também o governo brasileiro, em especial no que diz respeito ao nosso ministério, está preparando para qualquer aperfeiçoamento que seja necessário fazer nas políticas públicas de incentivo, para que possamos, qualquer que seja a decisão da OMC, estarmos perfeitamente integrados e respeitando as suas decisões. O Brasil integra a instituição e, portanto, saberá cumprir qualquer deliberação e não teremos nenhum problema em conviver com qualquer aperfeiçoamento. Ministro, o 5G, então, democratiza e amplia o acesso da internet? Democratiza demais, amplia demais, nos dá a oportunidade de melhorar e ampliar a nossa produção agrícola, levando a agricultura de precisão a todos os cantos do país, nos dá a oportunidade de melhorar a qualidade dos serviços públicos, principalmente na saúde e educação, de uma maneira bastante rápida e, portanto, com isso, nós vamos ter um Brasil mais eficiente, um Brasil melhor. E o Instituto Público não está ajudando a abrir o capital dos Correios em vez de privatizar? Não, não existe nenhuma decisão. Nós, hoje, temos um esforço muito grande para melhorar a gestão, para torná-lo mais eficiente. Os Correios tinham um déficit de aproximadamente 2 bilhões de reais e nós vamos fechar esse ano de 2017 com um valor bastante reduzido comparativamente e, portanto, numa ação de eficiência administrativa. Quanto ao novo modelo, todos sabem que os Correios, há décadas ou há séculos, eles tinham uma função. Ele trabalhava única e exclusivamente com monopólio. Hoje não é bem assim, nem todos os seus serviços integram um monopólio de comunicações. Portanto, há razão, sim, para que seja avaliado com muito cuidado que novo modelo econômico irá trabalhar os Correios durante as próximas décadas. Isso quer dizer o quê, menino? Isso quer dizer que está sendo estudado, né, para que a gente possa definir qual será o novo modelo. Existem aqueles que defendem a privatização, aqueles que defendem a abertura de capital, aqueles que defendem que fique como está. Eu defendo avanços, defendo avanços, é importante para que a empresa seja cada vez mais eficiente. Mas também defendo que os Correios têm um tratamento diferenciado. É uma das empresas mais estimadas pelos brasileiros, mais queridas, com serviços prestados ao longo da história do Brasil. E, portanto, qualquer alteração, se acontecer, será feita com muito cuidado, respeitando-se a estima que os brasileiros têm pela instituição. Porque ela é mais do que uma empresa, é uma instituição. Não, eu não disse que sou contra, eu disse que tem diversas frentes de apoio à mudança. Algumas frentes defendem a privatização, outras abertura. O governo é isso dentro do governo? Na sociedade brasileira, né? A discussão do Correio é um pouco maior do que uma discussão dentro do Correio. É uma discussão da sociedade brasileira. O pessoal possui. Ministro, vamos lá. Estamos trabalhando. Ministro, o conselheiro Igor já respondeu? O senhor aceita? Isso está definido? Não, 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 não. O Igor, eu admiro. Eu o conheci aqui, já como ministro, uma pessoa com um conhecimento notável, uma seriedade muito grande, uma capacidade de trabalho, uma credibilidade. Rapidamente se tornou um integrante da equipe do Estado brasileiro, integrado com o nosso governo. E eu não tenho nenhum constrangimento em falar que se tiver a oportunidade, com a quiescência dele, de manifestar minha simpatia, porque é uma decisão de Senado, uma decisão de governo, não apenas do Ministério. Mas eu não tenho nenhum problema em dizer que, tendo a quiescência dele, ele querendo ficar, terá da minha parte um total apoio, porque é muito bom para o Brasil que pessoas como ele continuem prestando serviço em função tão importante. Ele já me disse, quando eu consultei, algum tempo atrás, que essa avaliação ele estava fazendo e que tinha uma tendência dele querer sair, não querer ficar. Mas sempre que eu encontro, e hoje foi mais uma vez, e hoje eu fiz questão de dizer publicamente a admiração que eu tenho e o meu entusiasmo para que ele fique, caso ele tenha essa vontade. Obrigado, pessoal. A entidade da sociedade organizada na Ciência e Tecnologia de Inovação está cobrando aí pela realocação dos recursos. Como é que é o trabalho do mestre? Essa manifestação das entidades, elas vêm acompanhadas de razões muito bem explicitadas, eu me associo a elas, a necessidade que tem de mostrar para a equipe econômica a importância dos investimentos em ciência, em tecnologia, e eu espero que a equipe econômica tenha condições de dar ao nosso setor o mesmo tratamento diferenciado que deu no ano passado. No ano passado ela conseguiu, nós fechamos o ano de uma maneira bastante tranquila e temos uma expectativa, uma esperança que a equipe econômica consiga, nesse ano de 2017, dar o mesmo tratamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto